O Instituto Federal do Maranhão está realizando a coleta de informações em todos os 26 campos e três unidades avançadas da instituição no Estado que irão compor o Plano de Desenvolvimento Institucional para os próximos cinco anos, de 2019 a 2023. O documento contará com as diretrizes pedagógicas orientadas das ações institucionais, estrutura organizacional e as atividades acadêmicas que desenvolve e pretende desenvolver. Na ocasião, estiveram presentes autoridades políticas do município que foram convidadas para estreitar as relações com a instituição. O município entende que há uma necessidade de uma parceria para que o Instituto possa realmente crescer cada vez mais. E a nossa vinda aqui é justamente isso, para que a gente possa entender todo o funcionamento do IFAM e ver onde nós podemos participar mais de forma efetiva e contribuir com todos esses jovens que necessitam do apoio público. É o momento onde a instituição se preocupa na integração entre o seu tripé fundamental, ou seja, a relação entre as ofertas dos nossos cursos e as pesquisas e a extensão que essa instituição pretende desenvolver para os próximos cinco anos. Da instalação até agora, o IFIMA Campus Caxias vem crescendo a cada ano. As atividades iniciaram em 2010, com três cursos técnicos, 160 alunos e 32 servidores. Hoje, já são mais de 2 mil alunos, mais de 100 servidores e 17 cursos. Para os próximos cinco anos, a instituição projeta muitas outras novidades, que serão pleiteadas junto ao governo federal e as representações políticas, para serem oferecidas aos alunos. São mais laboratórios, a nova biblioteca, melhorias na infraestrutura, novos cursos e até uma fábrica de água mineral. Foi a apresentação do que nós vamos fazer de 2019 até 2023, das ofertas de curso, de obras, de reforma, de estruturação do campus. A gente sabe que Caxias a água é rica, é boa para a questão de consumo, então nós estamos com esse projeto aí, o projeto arquitetônico pronto, a gente vai só viabilizar um orçamento para a construção dessa água mineral.